Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais um chazinho para te ajudar no seu emagrecimento, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um chazinho muito bom, muito fácil de fazer, com ingredientes fáceis de achar, que super vai te ajudar bastante no seu emagrecimento, os benefícios desse chá é ótimo. Antes de começar a falar para vocês dos benefícios e como vocês vão tomar esse chá, vou falar para vocês os ingredientes. Vamos utilizar aqui metade de uma maçã lavada e higienizada, tá vendo? Só vai tirar a semente, mas a casca você vai deixar, e uma colher de sopa do chá de camomila. E agora vamos para o passo a passo de como vamos fazer esse chá. Então vamos lá, gente. Tô aqui com o recipiente, tô usando esse canicãozinho aqui, vou colocar a camomila, a maçã, como vocês podem ver, tá cortado bem pequenininho, e um litro de água. E agora eu vou levar para o fogo e vou deixar levantar a fervura. A hora que levantar a fervura, eu deixo por mais uns dois minutinhos e já vai estar pronto o nosso chá. Como vocês podem ver, ó, levantou fervura, deu uma mexidinha, deixo só mais uns dois minutinhos aqui e está pronto. Então, meus amores, depois que ferveu, né, que eu mostrei lá para vocês, eu coei e ficou assim, ó, nosso chazinho. Quentinho, acabei de fazer, uma delícia, para tomar no dia que estiver frio. Nossa, não tem melhor. E no dia de calor, você pode colocar para gelar também para você tomar, colocar umas pedrinhas de gelo, adoçar conforme a sua preferência. E agora eu vou falar dos benefícios desse chá para você. Como vocês puderam ver, usamos dois ingredientes para fazer um mix de chá, que cada um tem um componente diferente que vai ajudar no emagrecimento. A maçã, ela é rica em fibras que ajudam na saciedade, né, e ajuda também aí a regularizar o seu intestino, então é maravilhoso a maçã. A camomila, ela tem propriedades diuréticas e desintoxicantes, que ajudam a limpar o seu organismo. Além de tudo, ajuda a inibir o apetite. E o outro benefício da camomila é o efeito calmante, que vai te deixar mais calma, que ajuda a controlar também aí na questão do apetite, né, porque quando a gente começa um processo de reeducação alimentar, de uma dieta, a gente até se adaptar é um pouco mais difícil, então esse chá vai ser ótimo para você colocar no seu dia a dia, colocar na sua rotina da alimentação saudável, da sua dieta. E como que vocês vão estar tomando esse chá? Você vai fazer ele, um litro dele por dia. Aí como você vai estar tomando esse chá? Você pode tomar ele quentinho, do jeito que está aqui na hora que faz, que fica uma delícia, coloca umas gotinhas de adoçante ou então mel. Se você não quiser adoçar também, não precisa. Você vai tomar um litro desse chá, aliando uma boa alimentação saudável e atividade física, né? Porque chá e sucos detox ajudam sim no emagrecimento, mas a gente tem que fazer a nossa parte com uma boa alimentação e atividade física. Eu espero muito que você tenha gostado dessa diquinha. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica, compartilha com sua amiga que eu tenho certeza que ela vai amar essa dica. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu te respondo. Me siga lá nas minhas redes sociais também, que sempre que eu posso, estou lá conversando com vocês, tá bom? Vou deixar aqui na telinha. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!